Tem uma coisa no trabalho da internet que me dá desespero, que é comprar os lançamentos e logo depois, peraí minha pinchinha, receber os lançamentos. Então eu tô aqui com uma necessaire cheia dos produtos Obsidian de Ruby Rose e como eu não te mostrei todas as cores dos produtos, eu decidi que nesse vídeo eu vou te mostrar tintim por tintim. Ai, gurias! Como a minha pele ainda não tá pronta e a linha da Ruby Rose não tem base nem corretivo, eu vou usar os corretivos da Dylos. Esse aqui é o Bye Bye Olheiras e eu tô com a cor D2 e a D1 pra fazer essa camuflagem. O D2 é levemente mais amareladinho e o D1 é bem clarinho pra iluminação. Vou começar com o D2 porque ele é o que mais se aproxima do tom da minha pele. Eu vou aplicar só um pouquinho e tu já vai perceber como a cobertura dele é linda. Tu pode espalhar com o pincel Kabuki pra cobertura ficar ainda maior, mas quando tu espalha com a esponjinha, tu vai ver que ele não perde... Ai, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. E apesar dele ter alta cobertura, ele não cria degrau na pele. Ele fica muito difuso com a pele, por isso que eu decidi utilizar só ele na nossa maquiagem. hoje, sem aplicar base. Vou dar uma espalhadinha aqui, fecha o zóio, pinta, dá uma espalhadinha também. Com o mesmo corretivo, o D2, eu vou aplicar aqui do lado do nariz, um pouquinho no queixo também, nessas minhas vermelhidões aqui da lateral, que não tem muita, e aqui no centro da testa. Assim a gente vai conseguir cobrir qualquer manchinha, qualquer vermelhidão, e mesmo assim manter essa pele bem leve. Aqui um pouquinho também, queixinho... Gente, meu queixo é muito vermelho, juro. Eu não entendo porquê. A lateral do nariz eu entendo que eu tô sempre coçando o nariz, né? E agora espalha aqui no centro da testa também. Pra iluminar, eu vou usar um pouquinho do D1, só nas regiões que eu quero que traga mais luz. Então só nesse centrinho aqui mesmo, e a gente espalha, dando batidinhas com a esponjinha pra não tirar a cobertura desse produto, que é bem difícil de acontecer. Mas se tu espalha, 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 o produto acaba ficando mais... Menos concentrado, né? Essa é a verdade. Gente, olha a cobertura e que viço lindo que esse corretivo dá. Agora sim, vamos pros blushes. Por que vocês não estão entendendo? Gente, eu vi esse produto só na Beauty Show e eu tinha esquecido dele. Porque quando eu fui na loja comprar os produtos, não tinha esse blush. E eu tô alucinada. Eu vou separar eles aqui e vou te mostrar todos, fazer swatch, tudo que a gente mais ama. Gente, juro, pra mim, esses blushes Gemini me lembram muito The Vampire Dyers. A estética do produto me lembra, que é uma coisa meio macabra, assim, né? Tipo, uau. Só faltam os dentinhos aqui. E, se vocês não lembram, na sexta temporada tem uma tour sobre os Gemini's. E aí eu olho pra esse blush e me dá uma memória afetiva muito boa. Essa é a embalagem. Vocês já viram um milhão de vezes. Ai, deixa eu te mostrar por ordem de cor. Essa aqui é a 2, 3, 4... Pera aí. 5, 6 e 1. Ok. Esta é a cor 01, super avermelhado. Lembrando que aqui ele é cremoso e aqui embaixo é um cintilante. Ai, que lindo! Esta é a cor 02, que é a cor que eu testei junto contigo, que é a cor que eu comprei. Ai, que lindo! Esse, pra mim, é o mais bonito. Esta é a cor 03, ela é mais puxado pro uva, um subtom mais frio, mas super bonito. Bem escuro também. Esta é a cor 04, ela puxa um pouco pro pink, mas todas tem esse subtom levemente mais frio, né? Esta é a cor 05, será que dá pra usar de contorno, bebês? Eu não sei, a gente vai testar hoje. E esta é a cor 06, que tem esse tom de cherry. Olha, aqui estão os swatches, onde aqui é a cor mais escura, ou seja, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eles são muito próximos, né? Os mais diferentes é esse aqui e os 02, que são mais clarinho. Os 06, 05, 04 e 01 são bem parecidos. Ai, nós temos uma outra coleção de blush, que são os Carved in Marble. Tá pra ti, Cravado em Mármore, é o nome deste blush. E aí, minha pintinha, este aqui vale a pena, tu tem até um react junto comigo. Olha, que coisa bem Ruby Rose. Ah, eu achei ele tão lindo. A embalagem é super parecida, mas ela é mais grossinha. Por quê? Porque o blush, ele é tipo um bake. Ai, meu Deus, olha isso, cara. Olha, ele é gordinho. Ele tem uma pancinha. Olha que lindo. Esse aqui é a cor Pieta, que é uma cor, é o nome de uma pedra, né? Uau. Essa aqui é a Allegory of Honor. Uau, que tom bonito. Um bronze, né? Uau. Me lembrou alguma coisa da Kiko Milani, isso aqui. Gente, esse aqui tá no time errado. O filme da Barbie foi o ano passado. Mas tudo bem. Essa aqui se chama Violet Woman. Lindo. E eu não faço ideia de qual que eu vou usar, sério. O que que eu pensei na gente usar esse aqui como contorno. E um pouquinho de iluminador, assim, tipo um bronzer. Vamos tentar. Peguei o pincelzinho da Mari Mariah e vou pegar a primeira cor cremosa. Porque eles são bem translúcidos, né? Não sei se a gente vai conseguir fazer um contorninho. Olha, em mim, que sou branca igual um papel, rola um contorno. E, inclusive, achei belo. Uma cor linda. E eu acho que o outro tom, ele funciona muito bem como iluminador em peles mais escuras daí, né? Em mim, eu acho que ele vai ficar escuro. Nossa, contornou muito bem. Tu não concordas comigo? Tu não concordas? Vou colocar um pouquinho aqui. E, tipo assim, eu adoro o contorno mais claro mesmo. Eu acho que fica super sofisticado. Fica uma coisa bem de rica. Vou colocar um pouquinho aqui embaixo também. Pronto. Deixa eu pegar agora um outro pincel. Pensei, tipo, no A29. Ó, ok. Ficou muito pigmentado, sim. Em cima de um produto cremoso, né? Eu queria o quê? Gente, choquita. Pera. Esfuma, 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 esfuma. O brilho é bonito. Ó, o vício veio. Só que veio pigmento também. Eu achei que essa cor, que é toda diferentona, entregou aqui. Não acho que é a mais democrática, mas achei que ficou uma vibe legal. E aí... Ai, gente, eu não sei qual blush aplicar. Mas esse tom de rosa é tão a minha cara. Eu não fiz swatch pra ti, né? Eu vou fazer. Olha, eles são bem clarinhos. Essa aqui é o rosa, esse aqui é o bronzer e esse é o primeiro tom que eu te mostrei. Eu acho que eu vou no rosa mesmo. Talvez eu misture com um pouquinho desse. Com o swatch, eu não achei que a pigmentação assustou. Eu acho que vai ser bem tranquilo aplicar aqui. Vamos ver. Vou aplicar com o pincelzinho TT 01. Ó, ele é bem clarinho. O blush é mais... O brilho... Tá vendo que não tá pigmentando tanto? Acho que constrói as camadas aos pouquinhos. Ó, pronto. Pigmentou. Uau. Nossa, é muito diferente. Se tu tá esperando um blush completamente pigmentado, igual o outro, ele não é. Ele tem muito mais esse efeito brilhoso, tipo um top coat mesmo, do que de fato pigmentação. Eu achei interessante esse produto pra acabamento. Talvez não pra ser o blush principal, mas pra ele dar acabamento mesmo, pra trazer essa coisa setinada. Porque a bochecha ficou super bonita. Mas se tu tá buscando algo pigmentado, não é o blush... Como é que é o nome? Carved in Mabel. É o Gemini daí. Gurias, eu tô apaixonada nessa pele. Olha isso. Tá uma cintilância super bonita, cara. Com certeza é com a ajuda do top coat também. Bem, aí eles lançaram o Mystic Glam, que são aquelas sombras cremosas, que eu já usei dois tons aqui contigo. Mas agora eu tenho todas as cores. Antes de testar todas as cores, eu recebi também os gels. Vamos usar os gels, gente? Isso aqui é muito nostálgico. É um bálsamo labial. São cinco cores, pelo menos são as cinco cores que eu tenho aqui. Ai, que lindo! Ai, que lindo, que lindo, que lindo! Esse aqui é a cor Roldo Night. Aqui, ó. Vou mostrar pra tu, porque eu não sei ler. Esse aqui é Tiger Eye. É um tom de... Olha aqui, ó. Aqui. Marrom. Por que que um veio lacrado e o outro não? Ah, será que esse aqui é o que eu recebi lá na Beauty Fair? Pode ser, né? Tô bem, Georgia. Georgia, 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 Georgia. Essa aqui é a Jasper, que é um tom de vermelho. Ó, aqui embaixo. Ah, sim. É, realmente. Aquela ali eu tenho repetida. E essa aqui é a última cor. Então, são quatro cores. É a cor Onyx, que é um tom de preto. E a gente vai usar a Onyx, né? Eu acho que, assim, uma coisa obrigatória. Se eu tenho um gloss preto, a gente vai testar o gloss preto. Vem 10ml do Gelly e ele é nesse aplicador clássico. Quem nunca teve? Os glosses davam... Ai, tá difícil de focar. Ué, menino. O que que tá acontecendo? Peraí. Pronto. Ó, tô com um pouco de medo. Será que vai ficar bonito? Bem gótico, né? Acho que, assim... Ah, eu não sou 100% público que vai usar esse gloss. Mas, assim, pra feio não serve. Tenho certeza que pra quem gosta desse estilo de boca preta e tal, vai ficar lindo. Ou aplicar um batom um pouco mais claro por baixo, avermelhado, enfim. E tu quiser trazer um pouquinho mais de tonalidade, escurecer um pouco mais o teu batom, acho que aplicar ele por cima vai ficar bem bonito. Mas, como eu não fiz isso, eu vou aplicar outro. Não tem tesão nessas coisas, assim, 100% diferentes, sabe? Vou abrir outra cor. Esse aqui é o Tiger Eye, que é o gloss marrom. Essa é linda. Uau, esse é muito chique. Tenho levemente um fundinho marrom. O que deixa a boca... Aparentemente, somente com o gloss transparente, mas não. Ele tem um fundinho marrom. Nossa, achei lindo. Vamos usar o último também, né? Já que estamos aqui, estamos testando na boc. Então vamos terminar. Eu fico só imaginando vocês me ouvindo falando essas palavras diferentes. E eu fico pensando, eu entendo agora. Por que a galera me acompanha no YouTube e não me acompanha tanto nas outras redes? É muito diferente, né? Intimidade. Esse aqui é a Jasper, o vermelhinho. Esse aqui já é um pouco mais forte a bigantação. E é um vermelho bem laranja. O vermelho tomate. Lindo, lindo. Parece que eu apliquei um lip tint e um gloss transparente em cima. Ai, achei o máximo. E eu sei que vocês vão querer relembrar o tom de rosa, então a gente vai aplicar. Mas acho que esse, o marrom, meus favoritos. Vamos no pink. Ó, gente, é fofo também. Ai, todos são lindos. Ai, é lindo. Vou ficar com esse. O último que eu apliquei, só tô com preguiça de aplicar de novo. Mas esses últimos foram muito lindos. Até o preto. Ficou legal, fala sério. Mas é que ele tem aquele fundinho, cianza aqui, tipo um pezinho no caixão. Não sei. Adorei. E tu? Ai, adorei mostrar todas as cores pra ti. Que tudo. Agora sim, vou te mostrar todas as cores das sombras iluminadores. São seis cores, tá? Então nós temos aqui a ametiste. Por favor. Tu pode me explicar. Por que é tão bonito? Ai, my precious. Olha que lindo, gente. Sério, tô apaixonada. Olha essa cor. Ai, ai, ai. Daqui a pouco eu faço watch. Hum, essa aqui tu já conhece, né? Eu tô macetando em tu há tanto tempo. Essa aqui é a Pearl. Linda também, perfeita. Essa aqui é a Quartz. Que eu também tô te mostrando nos últimos vídeos. Ela é perfeita, gente. Ela tem aquele fundinho rosado. Bom, no fim eu só não tinha três, né? Tá? Pra ti, com a coloção quase inteira. Não, eu não tinha duas só. Quantas são? Ih, tô perdida. Bela. Essa aqui é a Emerald. Linda, 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 linda. Perfeita essa verde. Ah, menina. São cinco cores. Eu esqueço que eu tenho repetido a verde. Tá, agora eu vou fazer o swatch. Olha essa perfeição. Esse aqui é o tom que eu não tinha. Lindo. A gente vai usar agora nos olhos. Esse verde é perfeito. Esse que brilha rosa é lindo. Gente, se tu quiser ter todos os tons, eu acho realmente que vale a pena, tá? Porque são cores muito lindas. Olha esse efeito, esse brilho, cara. Eu misturei esses dois tons mais roxinhos da paleta pra gente fazer um fundo. E aí eu vou colocar aquela sombra roxinha que eu ainda não usei contigo. Eu tô apaixonada nessas sombras mais frias dessa paleta. É difícil encontrar. E eu achei que a Ruby Rose super acertou. Vou pegar um pouquinho mais da roxa pra vir aqui no côncavo. E faz um esfumadinho bem aberto, assim, ó. Pronto. Agora a gente vem com esse roxo atômico. Uma cor, assim, indescritível. Ai, qual a chance? Eu não queria usar isso aqui todo santo dia. Por favor. Ai, chego a ficar sem ar. Sério. Sem exageros. Lindo, lindo. Sensacional. Palmas. Com a cor Quartz, eu vou iluminar o cantinho interno, porque ele tem um subtom rosadinho. E abaixo da sobrancelha. Isso aqui vai ficar tudo aí. E o que eu vou fazer? Aqui, ó. Um pouquinho aqui também. Só pra gente dar um brilhinho, miga. Só pra... Só um detalhe. Agora sim, eu mostrei ali a completa Obsidian da Ruby Rose. Eu tô apaixonada nessa maquiagem. Tu me diz isso. O que que é esse tom de sombra? Cristo! Que coisa bem linda! Olha essa pele! Ai, gente. Nada me tira na cabeça. Que blush com brilho. É o que faz a pele parecer de porcelana. Olha isso! Não. Peraí que escureceu um pouco essa câmera enfarosa. Não sei por que que faz isso. Ó, tá clarinha. Gente, eu não entendo por que minha câmera faz isso. Mas sério. Olha esse brilho. Ai, gente. Eu amei. E agora? O que que eu vou fazer pra ti? Eu compraria todas as cores das sombras. E tipo assim, é isso. É isso que tu precisa na tua vida. O resto, pode comprar o que tu gostou. Da cor que tu gostou. A paleta, só se tu gosta de tons frios, tá? Porque ela é uma paleta gelada, inverno. Quem tem um subtom neutro e frio vai amar essa paleta. Mas se tu não tem, talvez seguraria aí o dinheirinho. Mas as sombras brilhosas, 10 de 10. Compraria fato. Lindo. Perfeito. Pra qualquer maquiagem. Eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. Mas pintinha, eu sei que tu gostou porque tu adora Ruby Rose. Tu tava super curiosa pra saber qual era as cores dos outros produtos. Eu espero de verdade que tu tenha curtido. Deixa um like nesse vídeo. Pra me ajudar a chegar em mais pessoas. Te inscreve no canal, no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, se tu ainda não é inscrito. Porque eu realmente quero chegar a 1 milhão de inscritos esse ano. Um beijo. Fica com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau.